A frase de divulgação da série Hollywood é E se você pudesse reescrever a história? Hollywood é uma carta de amor aos fãs de cinema. É um devaneio sobre o mundo ideal. É sobre como a história do cinema deveria ter sido escrita. Em toda a história do Oscar, só 2% das estatuetas foram entregues a profissionais negros. Pra vocês terem uma ideia, o primeiro roteirista negro a ganhar o Oscar de melhor roteiro foi o Jordan Peele, em 2018. Pra quem não me conhece, eu sou a Belly, e nesse vídeo aqui, obviamente, nós estamos falando de Hollywood, a nova produção da Netflix. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Não esquece de se inscrever aí embaixo, é de graça. E de deixar o seu like, que também é de graça, e me ajuda muito a entregar o vídeo pra outras pessoas que ainda não conhecem o canal, tá bom? O like vale se você é velho por aqui também, tá? Hollywood é a nova produção de Ryan Murphy e Ian Brennan pra Netflix. É composta de 7 episódios, aproximadamente 50 minutos cada. E tem uma história que gira em torno de Hollywood nos anos 40, no período pós-guerra. Jack Castello é um ex-soldado que sonha em ser uma grande estrela. Inspirado na figura de Jimmy Stewart e de Marlon Brando também, ele tá disposto a tudo pra conseguir conquistar esse sonho. A gente também acompanha na trama a história do diretor Raymond Isley, que está prestes a ter oportunidade da sua vida dirigindo um filme por um grande estúdio, escrito por um homem negro. Muitas barreiras de preconceito vão ter que ser enfrentadas nessa missão. E a série gira em torno aí, né, do Jack, do Raymond e do Archie, que é o roteirista, e também das atrizes, produtores e chefões que estão envolvidos aí nessa filmagem. Ai, gente, eu não sei nem por onde começar. Quem acompanha o canal sabe que eu sou muito, muito, muito fã do Ryan Murphy, que a American Horror Story é minha série preferida. Eu assisto absolutamente qualquer coisa que ele lança. Eu tenho aí planejado coisas especiais de American Horror Story pra mais pra frente também, mas logo a gente fala sobre isso. E, sinceramente, pra mim, a criatividade e a mente do Ryan Murphy é um presente pro universo. Nessa trama nós temos inúmeras figuras históricas. Várias delas têm até o mesmo nome, a mesma aparência das pessoas que foram muito famosas. E outras foram inspiradas em grandes personalidades. E outros personagens foram criados pra aí complementar a trama. Como eu já sinalizei no vídeo, o Jack Castello é uma inspiração no Jimmy Stewart e no Marlon Brando. Nós temos a Avis, que ela foi inspirada na primeira mulher que foi chefe de um estúdio de Hollywood, que é a Irene Selznick. O icônico do Samuels é inspirado no Irving Talberg, que, diga-se de passagem, é uma pessoa que morreu muito jovem, então é como se fosse uma imaginação de como teria sido se ele tivesse continuado vivendo. A Camille é inspirada na Dorothy Dundridge e, enfim... O Rock Hudson, o Henry Wilson, a Annie Mae Wong, a Hattie McDaniel e a Vivian Leigh são pessoas que realmente existiram, eles tiveram seus nomes, alguns tiveram suas histórias modificadas aí ao longo da trama de Hollywood. O protagonista, Jack, é interpretado pelo David Corenswath, e ele apareceu um pouquinho em The Politician e eu tinha amado ele em The Politician, então eu fiquei muito feliz que ele teve esse papel. E ele divide a cena com o Darren Criss, né, que é um queridinho do Ryan Murphy. Ele vive o Raymond, que é o diretor e, gente, o Darren Criss ganhou Globo de Ouro, ganhou Emmy por produções com o Ryan Murphy, né, ele fez Assassination of Jenny Verstatti, claro que ele fez outras coisas com o Ryan também, mas o seu grande papel com o Ryan foi esse. Que, no caso, ele fez o Andrew Cunanan, mas, enfim... Aliás, eu nunca falei de American Crime Story aqui no canal, né? Pode ser um vídeo. Inclusive, o Darren Criss falou que ele se inspirou no Steven Spielberg, por mais que o Steven Spielberg não fosse daquela época. Nós temos também outros personagens super importantes, por exemplo, o Archie, né, que é interpretado pelo Jeremy Pope, pra mim foi um símbolo de resistência, além dele ter uma personalidade muito legal, eu gostei muito do Archie. Ele é um personagem que é negro e gay, e pra época é um escândalo, né, porque já existia uma segregação fortíssima na sociedade e, ainda por cima, o preconceito com gays era muito maior do que é hoje, né, porque ainda temos, infelizmente. Eu gosto muito de todas as atitudes que ele tomou na série, e uma coisa que me chamou a atenção nessa série é que os personagens não tomam atitudes idiotas, né, porque, às vezes, acontece das séries dos personagens fazerem umas coisas que a gente fica bem, assim, querendo matar eles, mas, enfim... Quem deu vida a Camille foi a Laura Harrier, e foi muito lindo ver, assim, o desenvolvimento da personagem dela, sabe, toda a luta dela, pra conseguir um papel onde ela seria uma protagonista e não uma personagem secundária ou uma personagem diminuída. Gente, a cada episódio eu me arrepiava muito, eu sentia todo aquele drama que eles passavam. Gente, vocês não têm noção o que é a emoção de você conseguir um papel que você queria muito. Vocês não têm noção o que é o sentimento, sério. É uma coisa tão gratificante, é uma coisa que nos preenche tanto. Eu tive poucos momentos na minha vida comparáveis ao sentimento de conseguir o papel que eu sonhava muito em ter, sério. Cada pequena conquista deles eu comemorava como se fosse minha. Eu me arrepiei, eu chorei, e a série fez com que os meus olhos brilhassem. Eu entendo que tem gente que não vai gostar da série, eu acho que séries do Ryan Murphy não são pra todo mundo, e também tem séries do Ryan Murphy que você pode amar e tem séries que você pode odiar, tudo bem. Mas, assim, se você é apaixonado por cinema, se você sonha com igualdade e com justiça, essa série é perfeita pra você. A série não nos traz muito o background dos personagens. Nós não temos muita informação com relação à motivação deles pra algumas coisas, e alguns personagens não nos trazem muita carga, assim, anterior na vida. Por exemplo, a Camille. A gente sabe da questão dela no trabalho, né, de todo o esforço dela no trabalho, de tudo que ela tem que passar, de tudo o preconceito. Mas a gente não sabe muito da história da vida dela, além disso do relacionamento dela com o Raymond. Mas tá tudo bem, porque a série tá falando sobre cinema, sobre fazer cinema, sobre a sociedade da época, sobre a sociedade atual, sobre preconceito, sobre injustiça. Gente, a Anne May Wong nunca ganhou um Oscar. Aquela história que Samuels conta ali no meio da série é real, foi o que aconteceu. Ela não ganhou o papel e ela perdeu o Oscar que seria sido dela, porque ela merecia mais o papel. Enfim, é deprimente. Mas eu só conseguia pensar que a Anne May Wong tá muito orgulhosa de onde quer que ela esteja, depois dela ter visto essa série. A Avis é uma personagem super importante também, a partir do ponto que ela arrasou. Ter peito pra dar sinal verde pra um filme que, desde o início, tava na cara de que ia gerar muita polêmica, não é pra qualquer um. Foi muito legal ver que ela se superou, assim, e conseguiu fazer o inimaginável. E eu queria dar um destaque pra dois atores que, pra mim, foram sensacionais. Ai, meu coração. Dylan McDermott e Dean Parsons. Meu Deus, que atores. Primeiro que eu nem reconheci o Dylan de cara, então eu queria aproveitar aí e salientar. O departamento de caracterização, gente, maquiagem, figurino, são um acontecimento nessa série. São impecáveis. Trago um M pra toda a equipe de caracterização. Aliás, trago um M pra essa série, pra todos os atores possíveis e imagináveis. Eu não sei qual ganharia de ator coadjuvante seria o Dean Parsons, seria o Dean McDermott, sinceramente. Mas, sinceramente, o Dylan McDermott é um acontecimento. Eu vejo ele em poucos trabalhos fora do universo Murphy. Recentemente, ele só fez, tipo, uma série que foi maior, assim, que ele teve um papel maior, que é uma série chamada Stalker. Não cheguei a ver, mas eu tenho curiosidade. E eu fico feliz que o Ryan sempre dá oportunidade pra ele. Ele é muito bom e o Ernie é um personagem extremamente carismático. E o Dean Parsons também eu não tenho nem palavras. Ele é simplesmente icônico. A gente odiou cada segundo da existência do Henry, ainda mais por ele ser uma figura real, né? Então, isso prova que o Dean Parsons é um excelente ator, porque ele, normalmente, faz personagens muito carismáticos, que a gente gosta muito, né? Inclusive, além de castanha, deu um tom completamente diferente, assim, pra aparência dele mesmo. E, no fim das contas, a gente conseguiu perdoar até ele, porque no universo do Ryan Murphy, as coisas podem ser, sim, um mundo ideal. Isso é o que eu acho mais incrível no Ryan Murphy, porque ele consegue criar histórias com American Horror Story, Roanoke, e histórias como Hollywood. A trilha sonora da série também é perfeita, a direção, a montagem. Eu tô realmente encantado por essa série. É como se ela fosse um conto de fadas, e é como se eu tivesse vivido esse conto. A fotografia é perfeita, as cores usadas na série são muito lindas, e também tudo é muito harmônico, tudo se encaixa perfeitamente. O Ryan Murphy não erra, galera. Se ele errou, quem achou que ele tá errado é que errou, porque ele tá sempre certo. E eu amei muito também a sequência do Oscar, eu acho que essa é uma parte que todo mundo adorou. E também com o esquemazinho que eles fizeram ali, de narrativa da época, como se estivesse sendo transmitido, assim, deu um clima super legal. As sequências que a gente viu do filme também, amei muito. E eu sinto que eu tô falando falando aqui, e assim, tem muito mais gente pra falar. Eu amei a Kim Card, eu amei a Claire, que é uma personagem que aparenta ser extremamente supérflua, mas a gente descobre que ela tem uma alma muito linda. Eu amei o Harry, que é o editor velhinho. Eu amei todo mundo, gente. Eu quero levar todo mundo pra casa. Sobre a segunda temporada, a série foi anunciada como uma série limitada. O Ryan Murphy tem um contrato atual de 5 anos com a Netflix, então vão vir muitas séries por aí, várias ele já anunciou o nome e tudo mais. E assim, American Horror Story e American Crime Story também começaram como séries limitadas. Então, pode ser que tenha, assim, uma segunda temporada, acredito que viria como uma antologia, ou seja, uma segunda temporada desconexa da primeira, assim como é American Horror Story e American Crime Story. Eu não acho que vai ser produzido, mas Ryan Murphy é o dono de Hollywood, então ele pode fazer o que ele quiser. Caso aconteça, eu acho que seria uma antologia falando de outra época de Hollywood sem esses mesmos atores. Talvez só algum cameo, alguma coisa assim. E outra coisa, eu sei que vocês gostam de dicas de livros. E faz um tempo que eu não indico aqui no canal livros, lá no meu Instagram eu sempre estou indicando livros, mas se você gostou muito desse universo do filme Hollywood, eu gostaria de indicar esse livro aqui, que se chama Fama. É um livro que, não, ele não se passa nos anos 40, mas é um livro que conta todos os bastidores da produção de um filme. E tem personagens que me lembraram, até os que estão na série Hollywood me lembraram os personagens de fama. E é uma história que eles estão produzindo um remake do Morro dos Ventos Vivantes, o diretor precisa meio que salvar a carreira dele, a protagonista, ela tem vários problemas com alcoolismo. E daí o galã do filme, ele é um cara novato, assim. E, enfim, ele é narrado de diferentes pontos de vista, é narrado também da perspectiva da dona do lugar onde eles vão filmar, né, da mansão. Enfim, é uma história muito legal, e tem um desdobramento aí meio semelhante à série Hollywood. Claro, é uma linguagem completamente diferente, é um livro atual, as situações são muito diferentes, mas, assim, a essência da produção de Hollywood é a mesma. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal, muito antigo, da época que o canal nem era um canal sendo levado a sério, que eu indico livros que falam sobre produções de filmes, mas não, assim, behind the scenes de filmes reais. São livros de ficção, onde estão, se passa num set de filmagem, sabe, onde está sendo gravado filmes. Eu vou deixar aqui nos cards desse vídeo pra vocês, caso vocês tenham interesse. Mas, enfim, Fama é uma dica de um livro que me lembrou Hollywood, é atual, mas é bem legal. Enfim, pessoas, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amei Hollywood, é uma série maravilhosa, sem defeitos. Ai, meu Deus do céu, eu amei o elenco, eu amei tudo, eu amei a história. Ai, gente, o mundo ideal, eu gostaria muito que tivesse sido desse jeito, né? O quão diferente seria o universo hoje se as coisas tivessem acontecido como aconteceu na série Hollywood. Enfim, um beijo pra vocês e até a próxima. Agora tá passando um negócio, não passa nunca o helicóptero aqui em cima. Só porque eu tô gravando, tem que passar agora.